Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos ótimos! Começando mais uma edição do nosso Pod Mais. A partir de agora você acompanha uma hora e vinte mais ou menos aqui de bate-papo, aquele bate-papo tranquilo, bacana pra você conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Antes da gente dar o pontapé inicial, a gente quer convidar todos vocês pra curtir aí, começar a seguir a gente lá no canal da Onda Oeste no YouTube, que é youtube.com.br, pode seguir a gente lá, vai lá fazer aqueles três passinhos, né Jonathan? Curta, comente, compartilhe e siga o nosso canal. É isso aí, a partir de agora estamos ao vivo em multiplataforma através da MAP TV. Mentira, não vou falar um negócio. Hoje não? Não, peraí, deixa eu falar um negócio. Eu aprendi um negócio, um curso aí. O que aconteceu? Você só vale aquilo que você tem, então siga. Vai lá, siga o nosso canal, você já vai ter tudo. Pronto, aí é um passo só, então não é três mais. Se não quiser comentar, não precisa também não. Não tem problema. Agora se você quiser compartilhar, a gente agradece. Show, show de bola. Então estamos ao vivo através da MAP TV, da Link TV Brasil e através também do nosso site, ondawestfm.com.br. Qualidade total pra você acompanhar aí no conforto de sua casa, através do seu lar, através do seu smartphone, enfim, estamos aqui, somos multiplataforma pra vocês, tá joia? E hoje nós estamos recebendo um camarada ímpar, locutor de rádio, é comentarista, é humorista também, é ator, ele é sensacional, estamos falando do nosso querido André Freitas, o vulgo pança, Jonathan. Ô, louco meu! Olha ele aí. Boa noite, galera, boa noite telespectadores, boa noite Brasil, Piuí, mundo, estamos aqui nessa nave sensacional, que é a Onda Oeste Multiplataforma. Prazer estar aqui com vocês, é isso aí, muito bom. É bonito esse menino, né? É bonito esse menino, né? É elegante, né? É elegante, cara. Valeu, muito obrigado, vindo de você, André Freitas. André Panda. Hoje os ouvintes estão me chamando de André Panda, cara. Ele tá valendo também, tem uma marca preta no zóio aqui, só tá falando de comer bambu. Mais nada, mas tá valendo. Tá certo, hoje nós vamos... Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do André Pança. O André é recém-contratado aqui da Onda Oeste, chegou pra somar aqui com a nossa equipe, né? E a gente dá as boas-vindas pra ele aqui também, no nosso Pod Mais, né, Jonathan? A gente sempre tem um Pod Mais às terças, ao vivo, a partir das 21 horas, o pessoal conecta e acompanha a gente. E hoje, então, o bate-papo é com ele. Vamos saber um pouquinho aqui da história dele, né? Da história de vida, da história profissional também. Você tem mais rolo do que a história. Tem mais rolo do que o Alfredo. Ai, gente, vamos começar então o Pod Mais. Isso. É... O Pança. Fala, meu amigo. Eu já vou começar a arder. Manda. É... Como é que você vem parar aqui, meu filho? Cara, eu vim parar aqui através de uma pupila muito querida minha, que é a Mariscol. Mariscol. Que é a Solzinha. Eu sou amigo do Tiago, que é marido da Marisol. Eu sou amigo dele há muitos anos. E... Quando eu voltei pra Gostepé, na verdade, eu fui pra Guarané, e acabei sendo vizinho da Marisol, e nos conhecemos na balada, e aí foi, e ficamos amigos. E, assim, nos churrascos na casa dela, eu percebia que ela canta bem, ela sabe de música, a família canta. Marisol canta. Marisol canta e muito bem, pra quem não sabe. Vocês vão ter ainda a oportunidade de ver aquela menina cantando. Ela também é muito plataforma, viu? O Dani, minha voz tá chegando bem aí? Tá só um grauzinho pra mim. No set aí. Tá chegando bem a voz aí? Aí? Na cara dele. Então... Eu vou contar essa história. É, então, aí... Deu na louca, eu falei, só, vamos fazer um programa de rádio? O que você acha de fazer um programa de rádio? Eu tenho amizade, eu trabalhei nas rádios lá, com o Rafael, na Rádio Clube. Ela, ah, não, não sei o que. Eu falei, não, vamos, eu te dou um pontapé, a gente começa junto, não sei o que. E aí, foi, aí ela apaixonou, virou e deslanchou. Aí, eu acabei saindo do programa que a gente tinha, fui embora, ela continuou. E ela veio pra cá. Do nada, montei uma pizzaria. E nesse tempo que eu fui pra Florianópolis, voltei, eu acabei voltando pra Gostupé e fiquei lá meio que vendido. Quando eu vi, ela me liga e fala, ó, tem oportunidade aqui, você não vem? Falei, pô, com certeza, eu adoro a região do Mar de Minas, eu adoro tudo aí, vamos embora. E aí, eu acabei vindo e conversei com o seu Carlos, nosso amigo Carlota. Carlota. A partir de segunda, eu não sei se eu tô mais aqui, mas tudo bem. Então, foi isso. Aí, acabei caindo aqui e, enfim, já era apaixonado por essa região, agora mais ainda. Então, você não caiu de paraquedas. Não, eu nunca ia de paraquedas. Nem de balão. Não tinha jeito. Não há o que aguente. Legal. Agora a gente sabe, Will, dessa história já. Eu queria saber, você é natural de Guaranésia? De Gostupé. Gostupé. Gostupé é uma cidade próxima de Guaranésia. Seis quilômetros, é. Do ladinho, dá pra ir a pé. Gostupé lá é um negócio, do agronegócio lá, é forte também. É forte também? Café. Muito café. Café. Café é igual aqui também, aqui é café, soja. Exatamente. Também a soja tá... Mais café, cara. Mais café? Mais café. Não tenho muito conhecimento de soja, pra aqueles lázinhos lá não, mas é café mesmo. E aí, o trampo, desde pequeno, foi... o sonho era mexer com... Com rádio, cara. É, eu ouvia, gravava fita. E eu ficava assim, ó. Olha que loucura, eu ficava assim, ó. Tinha um colega que trabalhava já na rádio. Eu era, assim... Você começou quando no rádio? Comecei com 16, 17 anos. Hoje eu tenho 22, então... Tem pouco tempo. Tá certo. Acho que eu não tô falando com o dinossauro do rádio. Não, não. Não, não. Comecei com 16, com a 17, que eu comecei numa rádio lá em Guaxupé. E... Vou te perguntar, você trabalhou de cartucheira? De cartucheira? Não. Por quê? Ah, cartucheira. Cartucho. Entende? Eu tô achando que eu falei, ó. Por que eu vou trabalhar armada? Não tô entendendo. Eu tô caçando quem. Calma, gente. O Tico e Teco ainda tá descendo, entendeu? Trabalhei. Trabalhei com cartucheira, que era aquela... Plá, plá. Então a gente respondeu. Coloca, é. A edição era na fita. Tinha que cortar. A durex que grava por cima. Era um inferno. Era um trampo, né, cara? Era um inferno. Depois... Trabalhava. Hoje sem engana. Hoje engana. Hoje o computador faz tudo. Depois que foi lançado o MD. O MD já era mais fácil, né? O MD já era lindo. Porque você já editava ali mesmo. Paraná, você colocava. Aí depois veio o computador, aí já era. Aí já era. E tu começou na rádio em Guaxupé mesmo? Na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. É uma rádio comunitária? Não, não. Rádio comercial. Você já começou por cima já, cara? Cara, eu, na verdade, eu tinha um colega que trabalhava numa agência de publicidade. Existe até hoje a agência. E era no mesmo prédio da rádio. E eu fazia, desde aquele... Cara, desde moleque eu gosto de falar, gosto de fazer voz, gosto de imitar. E um belo dia o cara me viu imitando e falou assim, cara, você não quer fazer umas imitações aqui pra rádio, não? Falei, ué, fechou. E aí uma imitação... Ainda mais bom, rolou uma grana, né? É, uma gravaçãozinha aqui, uma ali. Eu já peguei um horário, já comecei com horário. E aí fui deslanchando. Fui deslanchando a rádio. Ah, eu já comecei torto, né? Qual que era a sintonia da rádio lá? É 105.5. 105, legal. Cidade. Esse nome era bastante usado em rádios, né, cara? Toda cidade tinha uma cidade. Cidade do rock. Exatamente. Eu trabalhei em uma... Uma difusora. É, difusora. A Lengua Chupé é a Rádio Cidade e a Rádio Clube, né? As duas é o... É, pau a pau. Pau a pau, ali. Pau a pau. A Rádio Clube é mais antiga. A Rádio Clube tem 75 anos. Entendi. A Rádio Clube tem um... Ela tem um quadro lá, que é com o Sr. Nabi Zayat, que é o fundador da rádio. É japonês? Que ele tá... Não, ele é turco. Que ele tá no Guinness. O rádio... O programa com o maior tempo no ar com o mesmo locutor. É tempo, né? É tempo. Cara, ele é um monstro. A gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito com o Sr. Nabi. Ele é um monstro. Se o Sr. Nabi estiver ouvindo a família Zayat, um abraço pra vocês aí. Um show de bola, velho. São sensacionais. E aí, quando é que tu saiu lá da Rádio Cidade? Então, a gente fazia conectividade com esses países. Então, tinha lá a central de atendimento atento, as terceirizadas, que ligavam na telefônica de lá. Então, se desse algum problema, caía pra nós aqui. Ou seja, era um inferno. Tinha que resolver a treta. Era um inferno. E ia ser a madrugada. É só resolver a treta o tempo inteiro. E informática, né? Até que um dia eu falei, chega, para, não quero mais. Mas tu cansou a mente, né? Hoje, 10 anos, 9 anos. Nossa, câncer pra cara. Falei, não quero mais. Aí, saí. Eu sou meio cigano, né, cara? Eu fui pro Mato Grosso do Sul. Ah, não fala não. Voltei. E parará. Enfim, mas assim, a música, rádio, comunicação, microfone sempre teve comigo. Então, sempre que eu pude, eu fiz alguma coisa na rede de TV. Fiz alguma coisa em outras rádios. Fiz gravações. O cara andou, viu? Andei, cara. Porta de loja. Eu adoro fazer porta de loja, cara. Eu também gosto de fazer, cara. Eu adoro fazer quando tem oportunidade. Você não faz porta de loja. Você faz um trio elétrico, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Pega na mão da galera e leva pra dentro da loja. E aí vai. Cara, é bom fazer, né? Eu gosto. Pessoal na pracinha que vocês estão passando aqui, não sei o que. Legal, velho. Nós fizemos um porta de loja esse fim de semana, né? Quase. Quando quase. Mas tá faltando a vontade. Foi legal. Então, aí tu saiu dessa... Da TT lá. Telefônica. Da telefônica e voltou pra Guaxupé de novo? Não, fui pro Mato Grosso do Sul, cara. Não, mas poxa, cara. E o cara comi uma perna de cachorro. Foi pro Mato Grosso do Sul, cara. É, foi lá que eu fui buscar meu filhote. Porque ele nasceu lá. E o que que tu foi fazendo? O que que surgiu uma oportunidade lá? Alguma visão que você teve? Não, eu peguei férias na telefônica. Sei. Porque eu já tava saturado. Peguei férias e fui viajar. Aí voltei, eu lembro que eu tinha até ido pra fora e tal, voltei pra... Aí a minha esposa falou, ah, minha irmã tá no Mato Grosso do Sul. Falei, ah, vamos visitar ela? Saímos de São Paulo e fomos visitar. Falei, pô, eu gostei da cidade. Gostei daqui, não sei o que, não sei o que. Um mês eu tava lá. No sul. É, aí eu entrei de sócio na loja com o meu ex-cunhado. E fui fazer representação de botina. E fui fazer parque de loja. Fui fazer as brincadeiras. Mechando com tudo. Mechando com tudo. Aí fiquei um ano exato lá. Exatamente um ano. E dava uma grana, velho, esse bagulho aí? Dava nada, cara. Dava nada, mas... Mas dava pra sobreviver. Dava, dava pra sobreviver. E assim, o legal foi que eu busquei meu filhote. Meu filhote, a minha esposa engravidou lá. Então ele é um milgrano sul, golchão. Ele é, ele é sul-matogrossense. Bate. Sul-matogrossense. Sul-matogrossense. É, centro-oeste ali. Ah, entendi. Índio. Meu índio. Porque é Pantanal, né? É, ali já é Pantanal. Quanto ano você tem a ser meu menino? Nove anos. Já tá rapazinho, já. Já, meu modelo. Meu modelo. Legal, velho, legal. Bonito, rapazinho, viu? Tu já viu foto dele? É, ele tem... Ele tem Instagram, tudo que ele... Quando nós fomos pra Florianópolis, ele foi descoberto lá. Cortou. Ele quis cortar pra doar o cabelo. Então ele foi descoberto lá e fez parte de duas agências de modelo mirinho lá. Tirou certificação, fez tudo. Só que aí a pandemia acabou com tudo, né? É, a pandemia geralmente deu uma afogada em geral, né, cara? No comércio em geral, no trampo de várias pessoas aí que tiveram que se reventar, né? Exatamente. É complicado, velho. A pandemia acabou com tudo. A pandemia, eu posso dizer que afundou vários tipos de trampo e deu oportunidade pra outras pessoas também que teve algum tipo de visão, assim, e se redescobriram no mercado, assim, digamos, né, cara? O rádio aumentou, o rádio aumentou, a rádio comercial aumentou, a audiência aumentou em 80%, a audiência, faturamento e tudo. Por quê? A galera ficava em casa e queria o quê? Queria rádio, queria televisão. Eu ouvi, né? Entendeu? Então foi... E aí, quando é que tu voltou lá do Rio Grande, lá do... Do Mato Grosso do Sul? É, do Mato Grosso. Ah, eu... Putz, não me lembro o ano. Eu sei que eu fiquei um ano certo, ó. Tem nove anos. Nove anos. Aí, de lá, tu foi pra onde? Já que eu não vou nem perguntar se tu voltou pra casa, né, velho? Foi pra Poços de Caldas. O cara não para, mano. Poços de Caldas, cara. E o que que você vai fazer em Poços? Quis morar em Poços, cara. Quis morar em Poços, cara. Pera de Gostupé, eu falei, ah, eu não quero ir pra Gostupé, eu quero ir pra Poços. Sabe que Poços de Caldas é o celeiro da nata de publicitário? É. Ali... Só a nata de publicitário. É, eu fiquei pouco tempo lá em Poços, cara. Eu fiquei pouco tempo, porque aí minha mãe começou a ficar doente e tal. E eu voltei do Mato Grosso do Sul, justamente porque ela estava doente, senão ela não ia conhecer meu filhote. Aí ficamos lá em Poços e tal. Com sete meses, eu acabei voltando pra Gostupé. E de Gostupé eu fui pra Guarané. O que que você fez em Poços? Trabalhei em Gostupé. Morar em Poços trabalhando. Não, eu só quero morar aqui em Poços. Trabalhei em Gostupé. Ia pra Gostupé, sexta-feira eu voltava pra lá. Sabe o que eu fazia em Gostupé? Fui projetista de imóveis, cara. Projetista de imóveis. Fiz designs interiores, que é muito legal. Gente, é isso. E projetei imóveis, fiz imóveis planejados. Eu desenhava os imóveis planejados, cara. Então se nós quisermos uma mesa maior que essa aqui... Eu desenho bonitinho, sei certinho. Não tanto quanto o pai do nosso amigo aqui, mas dá pro gasto. Tá passando alguém encorregado ali na frente. Por quê? Alguém tá guinchado ali na frente. Exagerou muito. Logo, logo. É bom esse estúdio panorâmico, dá pra você ver tudo que tá acontecendo lá fora. Logo, logo. Passa, me conta aqui. Nessa trajetória sua, teve vários episódios. Muitos episódios. Nossa, demais. Você já me contou uns, mas eu quero que você pegue aí... Vamos lá nos episódios do rádio, que você fala assim... Essa me marcou. Nossa, cara. Também marcou uma vez que eu passei um trote no diretor da rádio e falei que a rádio tava pegando fogo. Nossa. Conta essa história. Eu fazia à noite, eu fazia um programa ao vivo. Carlos. Você já ia ficar ligado. Inclusive chama Carlos. Eu trabalhava à noite, sozinho na rádio. Dois episódios, depois eu vou contar o outro. Dois, sozinho na rádio. Então eu fazia das oito às dez, que era o Disc Music. A galera ligava e naquela época era CD. Bolachinha de Prata e o Vinilzão. Então a galera ligava, a gente tinha o tempo da música pra correr atrás da música que a galera pediu. Porque essa pessoa ficava no telefone. E um belo dia, aquele marasmo, só ele pedindo, ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, preciso animar isso aqui. E naquela época, o telefone era tudo cadeado, cara. Tudo cadeado. Você tinha que explicar porque você tava abrindo o cadeado pra ligar. Eu peguei, abri, liguei pra ele e falei, olha, só Carlos, o que o senhor tá fazendo? Ele falou, tô tomando boi. Ele falou, a rádio tá pegando fogo aqui, o que que eu faço? Como assim? Cara, tá pegando fogo aqui, o negócio tá saindo fumaça aqui, ó. O que que eu faço? Peraí, peraí. Falei, agora... Chega o cara de cueca lá. Agora dancei, né? Porque chegou ele. Chegou buando. Cheguei lá e falei assim, pegadinha de maléria. Ah, mano. Ele só virou as costas e foi embora. Não falou nada. Falei, agora eu preciso ver o que que vai acontecer. Agora eu vou esperar o dia seguinte, os próximos episódios. E outro, é que depois... Mas o que que aconteceu, velho? Ah, ele me xingou no outro dia. Você não podia fazer isso? Falei, não, mas deu audiência, fica tranquilo. E se tu fez isso ao vivo, velho? Ao vivo, ao vivo. Ah, não, cidade brincadeira. Ao vivo, eu pus ele no ar ao vivo. As famosas híbridas, lembra? Pus ele ao vivo. Nossa senhora. E o outro dia, nessa mesma rádio... Mas deu uma audiência legal mesmo? Deu, ah, ficou todo mundo falando, cara. Aí que o telefone não parou. Aí que ficou todo mundo. E nessa mesma rádio... Cara, eu faço muita bagunça, cara. Nessa mesma rádio, cara, tinha um locutor... Aí você começou a passar trote nos ouvintes. Não, aí eu comecei, né? Aí não pode parar. Tá vendo? Nessa mesma rádio, cara, tinha um locutor. Ele fazia, ele entrava das 10, ele ficava até 1, 2 horas da manhã. E a gente falava que a rádio era mal assombrada por uma loira. E aquele negócio, é loira, não sei o quê, não sei o quê. Ele morria de medo. E um belo dia, eu tinha a chave da rádio. Deu meia noite, eu pus uma peruca loira, peguei um véuzão, vesti e sentei onde ficava uma secretária. Antigona também, que já tinha falecido, era senhora, aí eu sentei. E só quem ligava lá no estúdio de dentro, na linha 2, era ela. Então eu apertava a linha 2. Quando eu via a linha 2, voltava. Aí eu escutava assim, meu Deus do céu, quem será que tá me ligando na linha 2? E eu quieto, sentado assim. Aí eu ligava, nada. Quando vê, ele apareceu. No que ele chegou e abriu a porta, que me viu assim, parado. Ele fez assim, ó. Caiu duro. Caiu duro. Putz, mano. E ali, aí eu falei assim, vou embora, ferrou, vou embora. E saí, fui embora. E liguei o rádio pra ver o que tava acontecendo. O CD, acabava a música. Tava em repetir. Começava outra música, não sei o quê. Pronto, matei o cara. O que eu vou fazer? Vou lá ver. Ele tava sentado assim, ó. Branco, cara. Eu falei, o que aconteceu aí, cara? Eu vi um fantasma. Não sei o quê. Não sei o quê. Ele não queria mais fazer o programa. Eu não vou mais. Nunca mais. Não sei o quê. Aí eu tinha que explicar. É você, você é louco, cara? Eu tive que falar. Não, mano, foi eu. Volta a fazer o programa lá. Até hoje ele lembra, cara. Coitado. Tem mó raiva, né? Everton Viana. Um abraço, meu amigo. Que amigo, hein? Amigo? E entre outras histórias que aí vai. Posso ir embora? Ah, vai, vai. Não tão vendo, né? Ô, André, cara, então, velho. Pô, sua história é cabulosa, né? Você passou por um monte de cidade. Qual rádio foi essa aí que tu falou? Essa foi a Rádio Cidade. A Rádio Cidade, né? Essa foi a Rádio Cidade. Aí tu saiu da Rádio Cidade, deu esse rolê todo que você falou. Depois tu voltou pra Poços, né? Fui pra Poços. E depois ainda continuou trabalhando em Guaranés. É, aí eu moro em Guaranés. Quando é que tu voltou pro rádio? Lá em Guaranés, né? Depois de Poços, que eu tava lá em Guaranés. Aí o Rafael, que é o diretor da clube, falou, cara, a porta tá aberta pra você, faz o que você quiser. E eu falei, beleza. Aí que eu pensei na Marisol, que eu pensei no programa. Onde você conheceu a Marisol? Oi? Onde você conheceu a Marisol? Conheci a Marisol. No churrasco lá que eu tinha falado. Nossa, cara. Foi... Tô tentando achar um jeito de falar aqui, que eu acho que eu não posso falar. Posso sim. Foi numa... Fim de balada. Eu tava num posto de gasolina tomando. Quando chega Marisol e o Tiagão. O Tiagão, ô, isso aqui é o Marisol. Ele fala desse jeito. O Tiagão, você conheceu o Tiago primeiro que Marisol? Primeiro, há muito tempo. Eu não posso falar que eu conheci o Tiago desde pequeno, porque o Tiago nunca foi pequeno. É, já nasceu grande. Mas eu conheci ele há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos eu conheço o Tiagão. Mas o Tiago chegou a trabalhar com rádio, alguma coisa assim? Trabalhou. O Tiago trabalhou. O Tiago trabalhou comigo. O Tiago foi meu cameraman. Na TV em Guaxupé, na TV Sul, o primeiro ano da TV nós fizemos a cobertura da Expo Agro. Ele foi meu cameraman. Então, tu entrou na rádio antes ou depois da TV, cara? Antes. Antes. Ah, então tu fazia rádio e fazia TV também. Fazia rádio e fazia TV. Na verdade, eu comecei com rádio. Aí lançou a TV, me jogaram. Falei, ó, faz. Comecei a fazer TV, comecei a estudar. Mas era TV de canal mesmo ou era na web? Não, não. TV canal. TV canal. Bom, cara, legal. Aí eu comecei a fazer... Eu comecei, na verdade, fazendo essas entrevistas na TV Sul. Na Expo Agro, pra TV Sul. E o Tiago era o meu cameraman. Então, eu corri, falei, cara, corre atrás de mim. Corre atrás de mim. Eu não gosto de cocada. Eu não gosto de coco. Falei, peraí. Eu não gosto de coco. Eu falava assim. Eu falava assim, Tiago, vamos comer alguma coisa, né? Porque entrava nos restaurantes, nas barraquinhas lá no Expo Agro. E falava, não, aqui no melhor... A melhor cocada que tem aqui. Não sei o quê, não sei o quê. Arruma uma cocada pra nós comer aí. Nossa Senhora. E o Tiago odeia cocada. Vai, cocão, come cocada. Eu não gosto de cocada. Tanto é que eles começaram a chamar ele de cocão por isso. Come com a cara, Tiago. Apelidário é de cocão. Foi por causa disso, cara. Sacanagem. Ai, cara. Foi o primeiro ano da TV, cara. A gente aprontou muito. A gente aprontou muito. Foi Edson Yutz, Zezé de Camargo. Foi Edson Yutz, Zezé de Camargo. Jimmy Geno. Bruno e Marrone. Cada um, cara. A gente entrava no camarim e a gente aprontava demais. Você chegou aí lá visitar os caras? Entrevistei todos. É difícil, né, velho? Entrevistei todos, cara. Acer essa camarim assim e tudo, né, velho? Entrevistei todos. Fui encochado pelo Edson Yutz. Eu não esqueço disso. Tenho filmado. É mesmo. É porque é difícil, cara, de você ter acesso a camarim assim, né? Uns são muito bacanas, outros são chatos. É, geralmente é a produção da galera ali e tudo, né? Isso que tá só começando. É, nossa, cara, eu gostei. Eu gostava. E o Tiagão correndo pra mim. Subindo brete, cara. Eu entrevistava o peão em cima do cavalo. E o Tiagão em baixo. Mas pro piuí você pode deixar que eu vou arrumar um quilo de cocada. Cocada. Ai, meu Deus. Meio quilo de cocada, o Tiagão. Ô, Pança. Hum? Eu quero que você conte aquela história do seu irmão. Nossa! Foi. Foi quando a gente tinha o Discrepância, que era o programa da clube, que eu estreei a sol. E era novembro, cara. Novembro azul. Eu falei, pô, nada melhor do que a gente fazer uma entrevista, né? Vamos mostrar alguma coisa. Mas aí fui no meu irmão, meu irmão é urologista, lá em Guaxupé, doutor Nelto, um abraço. Falei, doutor, vamos fazer um exame em mim aí, do TOC. Que eu vou filmar, eu vou gravar o áudio. E depois a gente passa lá. Vamos fazer uma propaganda. Conscientizar a galera do TOC. Que tem que fazer. Tem que fazer. Que o PSA, que é o exame de sangue, não substitui o TOC. Ou seja, você tem que levar dedada e pronto, acabou. Fez o novembro azul que fala. Tem que levar dedada. Enfim, o exame de sangue não substitui. E eu fui no meu irmão. E numa dessas, que tava lá, quem que me abre a porta, que tinha ido comigo pra fazer as gravações. A Marissão. Porque ela abre a porta e fala assim. Nossa, pensa, que cara de ser feliz que você tá. Meu irmão, oi. Nossa senhora. E isso tudo sendo gravado, cara. Mesmo, cara. E colocamos no ar. Colocamos no ar. Meu Deus. Vocês tão vendo. A louca da Marissão, que nós já aprontamos. Mas ela entrou, ela abriu o negócio. Ela abriu, porque eu falei, eu combinei com ela. Eu falei, ó, tal momento, você vê, espera um tempo e entra. Entra falando alguma coisa. Só que essa não é história original. Não tocou a boca. É história original. Entre outros, nossa, cara, é muita coisa, cara. Vixe de freira. Tem a história da freira. Essa aí, você pode guardar ela, que o próximo dia você vai contar. A história da freira é sensacional, cara. Mas eu acho que, dentre outras, a criatividade que eu percebi, ela é muito aflorada no seu trabalho. Onde você passa, você tem a assinatura do Pança, né? Sim. É aquilo. E onde vem esse gás todo, essa inspiração, essa... Eu sou assim desde moleque, cara. Desde... Eu sempre gostei de brincar com todo mundo, de fazer amizade com todo mundo. Eu me preocupo muito, sabe? Eu sou muito... Tem... Ah, não gosto do Pança. Pô, não, espera aí. Por que que não gosto? O que que eu fiz, entendeu? Eu fico meio incomodado. E eu sempre tive esse negócio de brincar, de... Principalmente depois que eu... Porque a gente vai crescendo, né? Depois da aborrecência. Que aí você vai engordando, você vai criando a pança. Aí é o que eu sempre digo. Se você é gordo, feio, se você não for engraçado e não souber tocar violão, você não pega ninguém. Entendeu? Então, assim, eu gosto disso. Eu faço. Sou eu. Esse é o Pança, que passa ali, mexe com a moça da farmácia. Oi, tudo bem? Se apresenta. Entendeu? Que deixa o Daniel agarrar. Enfim. Vocês não sabem o que o Daniel fez comigo agora. Mas conta depois. Mas sou eu, cara. Eu fui comprar uma roupa ali na loja. Ah. Levei essa peça. Peça rara, hein? É, não. Ele vestiu o chapéu, ele conversou com a mulher, com as meninas. Pessoal quase anotariam. Ele dançou lá, do lado de fora. Ah, sou eu, cara. Eu sou assim. É o meu jeito. As meninas, os caras são a fã, viu? Ah, eu adorei elas, cara. Eu vou lá sábado de novo, mandar um beijo pra elas lá. Adorei. Meu Deus do céu. Pança. Diga. E essa sua amizade com a Marisol, nasceu esse programa? Eu nasci um pouco antes, né? Nasceu? Nasceu nessa madrugada, que eu tava no posto tomando cerveja e ela chegou com o Tiagão. Foi ali e quando eu... Você teve a sacada? Não, ali não. Eu tive a sacada quando eu fui em churrasco na casa dela, em festa na casa dela, que eu vi ela cantando. Entendeu? Que eu tocando violão, porque eu gosto de tocar um violãozinho no churrasco, fazendo um sertanejinho, fazendo e tal, vamos, logo, logo. E eu vendo ela cantar e tal, o pai dela foi músico, então o irmão dela toca, eles são uma família de músicos. E a voz dela é boa, né? Ela conversando, a dicção dela é perfeita, ela fala bem. Aí eu falei, ah, essa menina aí tem que ser descoberta. E aí conseguimos. Aí tu tinha uma discrepância e convidou ela pra fazer parte lá? Não, na verdade eu bolei o programa. Nasceu nós dois. Nós três, meu Tiagão tava junto. Eu bolei o programa, tanto é que ela, que o nome foi ela que deu. Ela que falou assim, ah, eu acho que o nome é esse. Pode ser. Falei, ah, legal. Aí virou discrepância. Ele que levava a aguinha pra vocês. Hã? Ele que levava a aguinha pra vocês. O Tiagão? O Tiagão não. O Tiagão era a parte jornalística séria do programa. Até uma hora de um mês depois não teve mais como fazer. Ele saiu, a parte séria acabou. Ficou só a zoeira. Ficou só a zoeira. O programa era o quê? Era mais zoeira mesmo? Era duas horas e meia. Era de comédia? Como é que era? Era musical, mas participação direta de ouvinte e muito prêmio. Ao vivo assim? A galera participava ao vivo? Ao vivo. Muito prêmio. Muito prêmio. E eu ia fantasiado, cara. Eu ia de... Manda um beijo pra Maria que ela tá te assistindo. Beijo! É ali, ó. Beijo! Gatuxa louca, Mariscol. Mariscol. E... Então é isso. O programa, cara, os ouvintes eram... Eles mandavam áudio cantando. Eles pediam música, a gente colocava. Eles gostavam de me xingar, de me trollar. E era um trollando o outro. Entendeu? Então nós sequestramos uma mulher de policial. Eu lembrei só. Meu Deus do céu. Nós tava fazendo uma live numa loja. E a mulher do policial tava comprando alguma coisa. Falei, vem cá comigo. Juntamos ela, colocamos dentro do carro e saímos de fora. Que ela era? Sabia. Ela é amiga do... Da galera, tudo. Conhecida na cidade. Conhecida. E... Ela dentro do carro, nós mandava áudio pro Darley. Falei, Darley, ó. Tamo com a tua mulher. Você quer lá e fala assim. Termina. Deixa ela aí. Não traz, não. Cicanagem. Então, assim, os ouvintes eram muito bacanas, cara. E eles entravam na brincadeira. E a rádio bombava de gente. A gente cheia de gente no sábado cedo lá. Porque, cara, a gente dava cerveja. A gente dava picanha. A gente dava churrasco. E sorteando. Fazia o auê mesmo pra tu? Sorteando. Sábado? Era sábado. Tinha embora. Fala um personagem. Das nove às nove. Fala um personagem que tu já fez lá que agradou assim bem. Tem a Bebete, né? Como é que é? Faz a Bebete. A Bebete é icônica. A Bebete... Tinha gente que queria conhecer a Bebete. Namorar a Bebete. E da onde você criou esses personagens? A Bebete? A Bebete é o meu lado mulher. Não. A Bebete... É o meu lado que não saiu. É o meu lado Marisol. Pronto. A Bebete. A Bebete é o quê? Que tipo de personagem é? É um personagem... Ah, Bebete é um travesti. É um travesti. Mas é o quê? Como é que ela é? É uma pessoa séria. É uma pessoa... É um travesti escarabobético. Não, ela tinha... Ela tem a língua purguesa. A língua purguesa. Ah, tá. Como é que faz em um... Ela fala assim... Ai, gente. Que... Ai, ó. Tô com uma dor nas costas. Ai, eu fui na antena com o Sr. Carlos. Ai, ele fez eu subir na antena pra arrumar o link lá. Tava tudo torto. Sr. Carlos, um beijo pra você. Te quero os olhos azuis. Até segunda, galera. Até mais. Ela tinha a língua purguesa. E na rádio, a Bebete queria pegar o diretor, que era o Rafael. Sei. Então, essa brincadeira de namorar o Rafael na antena, sempre tinha. Porque a Bebete, às vezes, chegava cansada no sábado. No cedo. O que que tá acontecendo? Ah, eu tava lá no ganso do Rafael, capinando. E não sei o quê. E pra gagar, não sei o quê. E uma dessas vezes, nós entrevistamos a noiva dele, que é a ginecologista lá de Gostopé. E ela falava assim, o Pança, pelo amor de Deus, não deixa a Bebete falar. Não deixa a Bebete falar comigo, não. Fala com ela. Ah, não deu outro. Ela entrou, a Bebete já se fazia assim, ó. Essa é a noiva do cara que ela ia na antena com ele. É. Ela falava assim, eu falava assim. O que você tá fazendo aqui, Mocquei? Eu sou idiota. O Gaf é meu, imbecil. O Rafa é meu, idiota. Ela falava assim, ó. Para. Eu não sei o quê que eu falo. E eu em cima. Tadinha. Doutora, um beijo. Essa era uma dessas pessoas. É. Essa era uma. Tinha o véio do café, que aparecia só pra pedir. Ah, eu quero café. Eu quero café. Eu quero morrer. Porque eu parei de fumar tem duas semanas. Olha como ficou minha voz, que beleza. E ela era manca. Era manca. E aí, tu tinha uma roupa pra cada tipo? Não, cara. Eu tinha muita peruca. Eu levava uma mala de peruca. Na verdade, eu não sei como é que era na época lá. Porque o rádio, ele vê e se... Ter estúdio, câmera no estúdio, não faz muito tempo, né, velho? Sabe o que nós fizemos? Isso há quatro... Botou câmera no estúdio. Há quatro anos, comprei câmera, comprei placa, comprei tudo. A gente colocava na frente. Tinha um Daniel, a voz da consciência, pra... Operar lá. Operar. E aí, a gente começou a fazer isso já há uns quatro, cinco anos atrás, cara. Fazer... Colocava? Fazer... Aí que a gente aparecia... Como é que era? De uma resposta legal da galera na internet? Tinha. Cara, a gente saía de um programa de duas horas e meia, com nove mil visualizações, assim, simultâneas, do nada. Isso no YouTube? No Facebook. 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 Aquela época era muito difícil, porque dava uma hora e o Facebook derrubava. Dava outra hora e o Facebook derrubava. É por causa dos direitos autorais? É, tem o copyright. O copyright ele corta tudo, né? Mas a galera que tava se ouvindo na hora ali, tava ali. Entendeu? Só cortava na música. Na hora que voltava pra gente, ele já liberava o som. Então, continuava. E o povo gosta, né? De ver o seu nome lá, de ver a voz deles lá. Então, isso, cara, foi muito legal, cara. Foi muito bacana. E quanto tempo tu trabalhou lá na Rádio de Guaxupé? Na Rádio Clube ou na cidade? Na cidade foi quanto tempo? Cara, na cidade, entre indas e vindas, foram uns cinco, seis anos. E por que você saiu nas indas e vindas? Foi porque eu fui pra São Paulo. Tu foi viajar mesmo? É, fui pra São Paulo. Fui pra Telefônica, fiz a loucura. E na Rádio Clube foi pouco. O discrepância durou um ano e meio, dois anos. Aí, deu na louca de novo, deu eu ir pra Floripa. Acabei indo pra Florianópolis. Teria dado certo se não fosse a pandemia, mas a pandemia acabou. Aí, tu voltou pra Rádio? Aí, voltei e agora eu tô nessa nave espacial sensacional. Então, agora, depois, você foi pra Floripa, de lá pra... Aí, tu mexeu? Voltei pra Guaxupé. Aí, eu fiquei esse ano de 2021 só mexendo com uma coisinha aqui, outra ali. Ah, tá. Então, não vou mexer. Não, é. Aí, tanto é que a Sol falou só, vamos? Falei, demorou. Vambora. Entendi. Vambora. Aí, tu recebeu a proposta de vir pra cá e... Aí, tu aceitou de prima e falou, pô... Aqui estou cobrindo o Sinclair. Cobrindo o Sinclair. É. O Sinclair falou que passou o Pocotó e o Teco quer por você cuidar também. Não, mas já estamos falando... O ouvinte hoje já me deu um camelo. Não sei o que é aquele camelo. Ele falou, não. Um tem uma aguinha Pocotó, o outro tem uma cabertinha. Você vai ter um camelo. Falei, pô. Não brinca não, velho. Camelo? Camelo é bom que demora tomar água, né? Ô, Ponsa, mas e aí, velho? Voltando aqui, lá pra trás, quando você era mais novo aí, na adolescência, juventude, o que tu fazia, cara? Tu estudava? Estudou até há quanto tempo? Eu formei, né? Você formou em quê? Não, tirei o colegial, normal, igual, bonitíssimo. Na uma embatite. Mas tu fez faculdade ou alguma coisa assim? Fiz tecnologia da informação em São Paulo. Entendi. Entrei em algumas, análise de sistemas, isso e tal. Depois fiz a tecnologia de informação na Uninove. Mas aí concluiu legal e... E para dar, mas aí eu tinha saído da telefônica, né? Aí eu já não fiz mais. Aí o que eu fiz? Já não interessava. É, já não interessava, porque era mais voltado para gerenciamento de projeto. Aí, tanto é que eu tirei certificação PMI, não sei. Não sei o quê, aquilo tudo. Hoje eu não uso nada. Não uso para nada isso. Mas foi bom. Foi bom. A gente... Pô, a cultura é sempre bom, né? A gente aprendizado é sempre bom. Sempre aprender alguma coisa. Aprender é sempre bom. É bom mesmo. Mas e aí, velho? E aí, agora tu está aqui na Onda Oeste. Qual que é o... O que você pensa assim para o futuro? O que você imagina? Cara, eu penso em subir com essa nave aqui e dar a volta em tudo quanto é lado. Para o mundo afora. Nós estamos aqui, vamos pilotar, cara. Bora. Temos Spock, Capitão Kirk, tem todo mundo aqui. Vamos pilotar a nave. Né? É isso aí. Penso em isso. Penso em levar alegria para o Piuí, para a região aqui através da Onda. O que você achou aqui? Tudo isso. Ah. Você está vendo o que eu estou achando? Isso aqui é sensacional, cara. É assim, o tesão. Quem gosta de rádio, entra aqui. Cara, é emocionante esse estúdio. Essa rádio é emocionante. Então, quem gosta mesmo, para quem está no sangue, cara, isso aqui é um sonho. Isso é um sonho. A Onda Oeste, para mim, hoje, eu posso dizer que, porra, é um sonho, porque eu não conhecia o porte dessa rádio e estou aqui, cara. Olha que coisa legal. E uma rádio feita no interior, né? Isso é só visto em grandes centros. É uma rádio desta no interior. Tem que ter um desta aqui, igual essa. Você não acha, cara. E isso, claro que nós não podemos deixar de falar do João também. Joãozinho, super incentivador. Gosto de incentivar e de investir em qualidade. É, o João é um cara que, além de tudo, é um cara que gosta de tecnologia. Ele está sempre ligado em tecnologia. E teve uma vez que eu conversei com ele. Ele falou, olha, eu quero esse microfone aqui. Eu gosto desse negócio aqui. Esse design da logo tem que mudar. Eu falei, olha, mas o que é isso? Acho que esse cara mexia. Não nem entendia disso, né, cara? Eu sou de cavalo. Eu posso dizer que, assim, não conheço o João Tomé, mas posso dizer que eu já o amo. Porque, meu, é fenomenal esse estúdio aqui. João, te quero. Vai conhecer. A Mayara vai te dar uma vassourada, né? A Mayara. A Mayara. Mas, por aí vai. Eu acho que é esse o time do negócio. Você construir, aos poucos, uma proposta. E essa proposta vem há pouco as peças se encaixando. Se encaixando, exatamente. Como todo projeto, né? Você tem que especificar, tem que fazer tudo bonitinho. Para você não... Olha a Marissal ali. Sai fora. A Marissal, abre o portão para ela aí. Abre o portão que eu cheguei. Para você não sair fora. Então, é... É isso. É igual um projeto. É igual um projeto de vida. Não adianta. Você tem que ir fazendo... Você sabe o que é aquilo, né? Uma pizza. Estou levando para você. Ah, está levando uma pizza para mim. Quentinho. Estão servidos? Traz para nós aqui, Mari. O Tiagão é cozinheiro, velho. Você não tem noção. O Tiagão é Masterchef, né? Mano. Se você ver o molho... Ele tem um molho que chama Molho Amoroso do Tiagão. E aí? É de churrasco. É sensacional, cara. É. Eu não estou brincando, não. É sério. É sério. É sério. Chama Molho Amoroso. E você, velho? Tu gosta de fazer um churrasco? Como é que é? Eu sou da turma da viola. Da turma que toca. É. Eu sou... Eu não ligo muito nem para comer, cara. Eu não... Embora pança, não sei o que. Mas eu não sou muito de comer, não. Eu não ligo muito para comida. Eu gosto de ficar sentado com o violãozinho ali. Uma cervejinha gelada. Uma cachaçinha para esquentar na garganta. Aí eu gosto. Mas assim... Enquanto tiver a cachaça e a cerveja gelada, não vai embora. Tem música. Lá no Jonathan eu já escolhi minha poltrona, meu banquinho. Que vai dar certinho ali. A galera vai passar já. Deixar a cerveja. Já fiz todo um projeto ali. De rota. Tá vendo? Pra saber onde eu vou sentar ali. No teu rancho. Vai ser breve. Ô, Pança. Conta mais um pouquinho de histórias. Que a gente gosta de histórias e... Pelo jeito, sua vida tem... Nossa, tem muita. Loucuras. Tem. Igual quando eu estava falando que eu era desde pequeno, desde moleque, aborrecente, eu sempre fui meio louco. E lá em Guaxupé eu moro... Hoje não, porque hoje abriram as ruas e tal. Era uma rua fechada, né? Acabou a rua, era tudo pasto. Era a famosa rua sem saída. Rua sem saída. E os vizinhos ali já meio que me conheciam, né? E um prédio... Um prédio, assim... Um... Tem uma escadinha, um sobradinho. Morava uma... Mora até hoje, a Lourdes, tadinha. Sozinha. A vida inteira. Deu umas 10, 11 horas da noite. Me deu uma loucura. Eu peguei uma peruca. Eu sempre tive peruca, cara. Ó que loucura. Desde moleque. Cara, tem peruca em casa. A vida inteira tive peruca. Eu ia nas lojas e falava assim, me dá essa peruca. Pá, punha peruca. Saía zoando. Então... Vou falar, esse menino vai ser homem, velho. Pois é, velho. Pois é. A gente fala até hoje, mas fazer o quê? Eu peguei o cobertor, coloquei na cabeça, um short, pus essa peruca e uma enxada nas costas. Dei a volta e desci a rua arrastando a enxada. Hoje eu mato um. E pá! E fui na porta da casa dessa senhora. Nossa. E peguei a enxada e falava assim, é você mesmo. E bati a enxada na porta da casa dela. Eu escutei essa... Polícia! Corre! Ele vai me matar! Nisso eu saí correndo, cara. Já entrei pra dentro de casa, troquei de roupa. Saiu a rua inteira pra fora. É o povo de interior. É, chegou a polícia, saiu a rua inteira pra fora. E todo mundo, o que que tá acontecendo aqui? Ele queria me matar. Tinha alguém aqui. Queria me matar. Quem me conhecia só fez assim, ó. Quantos anos você tinha? Uns 15, eu acho. Eu vesti de gorila uma vez, cara. O que? Gorila. Eu arrumei uma fantasia de gorila pra assustar meus vizinhos. Porque lá deixa tudo aberto, né? Deixa tudo aberto, tadinha. Da Beatriz, da Graziella. Cresceram comigo lá. E era de noite. Elas estudando. Minhas amigas, tadinha. Elas estudando e... E eu entrei. Eu sei que eu tava com a máscara inteira aqui. Com o macacão. Olha o trabalho que eu tinha, cara. Vestir macacão. Tudo só pra assustar. E aí foi. Essas são algumas histórias. E a vida inteira, cara. Então, até hoje, elas têm medo de mim. Você sempre gostou de imagem, de TV também? Sempre. Sempre gostei de TV e filme, cara. Meu primeiro trabalho, quando eu era, assim, bem novo mesmo, pra ajudar um primo meu que tinha acabado de montar, foi em locadora. Então, eu sempre gostei da sétima arte, cara. Filme. Eu sei tudo de filme. Sei tudo de série. Eu sou rato do Netflix. Amazon. Eu sou do Nidos e do Netflix mesmo, entendeu? Às vezes eu troco balada por uma boa série e até não acabar aquilo lá. Você é daqueles que faz o... Como se diz? Maratona. A maratona? Tudo. Faço a maratona. Enquanto eu não termino. Chegou a assistir o Blacklist lá, Dan? Qual? Esse? A série Blacklist lá da Netflix? Não, esse não. Vou anotar. Blacklist é boa. Esse não. Mas, assim, por exemplo, Game of Thrones. Não, talvez eu não assisti. Mas, por exemplo, Game of Thrones. Hoje, os que tem na Netflix, eu assisti todos. Para mim, Game of Thrones é o melhor. Eu também comecei a assistir, cara. Eu achei grande demais. Não é grande que é Game of Thrones, cara. É, mas é muito bom, cara. Eu assisti uns pedaços lá. É muito bom. É muito bom. Tem uns anão, né? Tem as séries que a gente começa a assistir e que eles param, né? Que eles não fazem mais. Não renova. Não renova. Não renova, pô. É igual o Lucifer agora, o pessoal tá um... A Lucifer já ficou chato, né? Porque a Disney que tá produzindo, agora eles tão dançando. Qualquer coisinha vira dança. Lá, 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 lá. É, dancinha mesmo. Dancinha. Virou musical, né? Musical do Mickey. Ah, mano. Aí não, pô. Era bacana. Eu quero saber sobre isso. Tudo tem a parte séria do Pança Empreendedor. Todo o caminho de vários profissionais tem o case de sucesso. E dentro do case de sucesso tem as derrotas, tem o acerto, tem as glórias, as vitórias. O que você me fala sobre isso? Eu falo que a turbulência da minha vida tá passando agora. Eu tive... A minha derrota foi forte. Eu perdi tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Só não perdi meu filhote. O resto eu perdi tudo. Ó, família, né? A gente não conta, mas... É... Eu perdi tudo. Agora... Agora que minha vida tá voltando nos eixos, que tá mais tranquilo. Mas é aquilo. Tem a turbulência e tem a calmaria. Agora, graças a Deus, eu tô entrando na calmaria. Tô me reguendo, reestabelecendo. Ficou meio apavorado, Pâncer? Fiquei muito apavorado. A gente ficou meio apavorado. Eu fiquei demais. Eu cheguei a... Aí juntou aquele monte... É um turbilhão de coisas, né? Tipo, vem pandemia, vem isso, vem aquilo... Pandemia, divórcio, filho com oito anos, que foi ano passado. Filho com oito anos, conta pra pagar. Pensão. Pensão agora, pensão. Tudo isso. Então... Para de rir de mim. Desespero bateu, cara. Sabe que eu passei pra lá? Alguém não. Nós já filmamos aqui. Fica tremendo. Ah, bom. O desespero bateu. O desespero bateu. Então, assim, é o que eu falei. Agora, graças a Deus, eu tô entrando na calmaria que eu vou conseguir colocar minha vida nos eixos. Mas eu tive... Foi punk. Foi punk. Aí eu fui... E a lição disso tudo? A lição disso tudo é isso. Não se apavore. Porque a vida dá a volta, cara. A vida... O mundo gira e gira forte. Gira forte. Não apavora que chega. Existe o turbilhão e existe a calmaria. Então, você tem que passar por aquilo. É uma evolução. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito em espiritismo e tal. E eu acho que a gente volta por uma... Pra aprender. Pra evoluir. Entendeu? Eu acho que a gente tá aqui pra evoluir. Então, cada erro que a gente faz, que a gente passa, eu acho que a gente tem que tirar um aprendizado daquilo. Eu já passei por isso. Sei como funciona. Entendeu? Até mesmo pra você passar pra... Falar pra quem tá passando por isso. Ou então ser exemplo mesmo. É. Falar ser exemplo. Falar bicho. Ó. Amigo. Quantos amigos nossos não passam por isso, né? Falar, cara. Calma. Isso vai passar. Isso vai passar. Assim, foi difícil. É difícil. É difícil entrar na cabeça de quando você tá desesperado. Quando... E é aí que você vê quem são os seus amigos. É aí que você vê quem é a sua família. Entendeu? Quem é de verdade. Quem é de verdade. Eu, no meu desespero, coitado, voltando na mostra de novo. Eu ligava pra Marisol e retornava desesperada. Desesperada. Era um chorando de cá, outro chorando de lá. Entendeu? Então tem alguns, Thiagão, que me ajudaram. Que eu falei, porque eu sou eternamente agradecido. Porque é aí que a gente vê quem são os amigos. Quem eram os meus amigos mesmo, hoje, ó. Você achava que era? Sumiram. Entendeu? Era mesmo a brincadeira do teu dinheiro. Exatamente. Eu fazia churrasco com Black Label. Fazia não sei o quê, que eu não sei o quê. Não sei o quê. Tava todo mundo lá. Pergunta se agora foi. Pergunta se no meu aniversário alguém me mandou. Essas pessoas me ligaram. Igual ligavam. Oh, e aí? Vai ter festa? Pergunta. Não. Então é bom, cara. É legal pra gente aprender. A gente conhece as pessoas. A gente cresce. É bom acontecer isso, né, velho? Pra gente conhecer realmente quem é quem, né? É bom. E assim, cara, é complicado demais. Dá aquela filtrada. É, dá filtrada. É complicado. Eu lembro que até a Marisol comentou comigo. Eu lembro que quando eu fui te ver, eu falei assim, cadê o pança? Não é o pança. O que aconteceu na real contigo, velho? Tudo, cara. A pandemia, aconteceu a pandemia. Tu começou a entrar num tipo de depressão? Eu entrei em depressão lá em Florianópolis. Eu entrei em depressão. Eu tive um problema na coluna que eu não andava. Eu não andei. Eu era 30 quilos maior. Eu tinha um problema na coluna que eu fiquei 30 dias sem andar, cara. Lá em Florianópolis. Aí você falou assim, agora eu emagreço. É, eu falei. Agora chega. Tanto é que eu peguei o carro, eu deixei a minha ex-esposa, meu filho em Floripa. Eu vim pra Gostepé pra conversar com uma pessoa que me ajudou também, me deu, me incentivou tudo. E as coisas aconteceram. Só que quando aconteceu que eu voltei pra Gostepé, eu me separei. Que me pegou de surpresa. Aí, só que aí foi o baque. Aí foi acabando, né? Aí foi mais um degrau. Porque aí, cara, eu só pensava no meu filhote, né? Falei, porra, e agora? E agora? E agora? E agora? Aí foi. Eu nunca tinha passado por isso. Nunca tinha. Nunca imaginei que eu ia passar por isso. E aí foi conta acumulando e não sei o quê. Por quê? Porque eu tava parado e só ela trabalhando. A bola de neve acontecendo, né? É. Eu parado e ela trabalhando. Então, aí ela não aguentou e chutou o balde. Mas foi bom, cara. Foi bom. Outra vez. Repito. É bom porque a gente acaba se aproximando de quem gosta da gente. De quem ajuda a gente. De quem quer o nosso bem e quer crescer com a gente. Entendeu? Então foi bom. Então, aproveitando aqui. Aline. Beijo, amor. Te amo. Legal, velho. E agora? Como é que tá relacionado a vida amorosa? Como é que tá? Amorosa? Eu tô namorando. Eu namoro a Aline. Meu bem, meu doce. Ela é agente de saúde e locutora lá no clube. Ela tem um programa de dia de sábado. Tá em Guaxupé, então, ela. Tá em Guaxupé. Então vai vir te ver aí, de vez em quando. Eu tô indo pra lá, mas ela tá doida pra vir. Eu fico falando, né, cara? Falei, ó, você não tem noção aqui. É comida, cara. Você não tem noção. Comi uma pamonha aqui que tem queijo de fora a fora. E eu fico falando. Ela fica, ai, eu quero ir. É muito bom. E eu falo, ó, aqui é sensacional. Você tem que vir. Ela tá doida pra vir. Mas ela tem o programa no sábado, o dia todo, cara. Dá uma a seis. E ela aplaula. Se eu tiver lá, a folguinha lá, eu vou. Falei, vem sim. Vem que vai dar certo. E o meu moleque também tá apaixonado aqui. Tá doido pra vir. Show, cara. Tá de bola. Então é isso. E o que depender de nós agora, o Pança tá bem acolhido, né? Tá, mas com certeza. Só tem agradecer. Assim como o pessoal me acolheram aqui, com certeza vai acolher você. Gostando? Demais. Comentei contigo ontem ainda, né? Comentei contigo ontem. Eu agradeço aí pelo carinho que vocês me receberam aí, pela força, por tudo, pela paciência, porque é complicado, a gente sabe disso, né? A gente é... Embora o programa é o mesmo, é o mesmo, que eu já trabalhei tudo, mas a dinâmica da rádio muda. Você muda uma coisa ali, você muda a coordenação. Então, assim, tamo indo, tamo indo. Tamo... Se Deus quiser, eu vou... A nave é maior. A nave é maior. Se Deus quiser, eu vou corresponder a expectativa do nosso Capitão Kirk Carlota. Vamos voltar agora na parte humorística do nosso querido Pança. Quem que você sabe imitar, assim, uma imitação que tu faz, assim? Não é, cara. Eu... Imitar, imitar, assim, eu não sei. Eu gosto de fazer voz, assim. Então, a gente brinca. Agora mesmo, vem Lula... Vai vir, né? Nós já conversamos, eu queria acompanhar com a DD pra você, que eu sou o único político capaz de matar dois coelhos com uma caixa d'água nova. E aí vai, entendeu? Tem, tem os desenhinhos. Eu gosto muito de imitar desenho por conta do meu filhote. Tu acaba assistindo, né? É, então eu tenho o irmão do Jorel, que é um desenho nacional sensacional, que tem o Jorel. Ele já ficou maluco. Que é a adoração do Jorel, na verdade. É. Ele já ficou maluco naquela loja dos nossos parceiros ali. Patrocina eu, pelo amor de Deus. Me patrocina. Qual é o nome da loja? Power Geek. Do Power Geek. Me patrocina. Eu sei tudo de Naruto. Eu sei tudo da DC. Eu sei tudo da Marvel. Me patrocina que vocês vão ver que legal que vai ser. E eu faço, por exemplo... Ai, Ana Catarina... Tem o irmão do Jorel, tem a vovó Juju, que é a... Come abacate bem, pra fazer cocô bonito. E tem... Ai, Daniel, me larga dentro do mercado. E eu vou fazendo. E tem a Bebete, tem as vozes, né? Então a gente vai brincando. Como é que tu? Mas você já fez isso através de imagens nas câmeras também? Muito pouco. Muito pouco, assim. Mas... Você topa? Topo. Topo tudo. Em nome da arte, da felicidade, da alegria, eu topo qualquer coisa. Você vai ver, então. Eu falei quando eu vim. Eu falei pro Carlos, na entrevista aqui. Eu falei assim, ó, se eu vier, eu quero surfar naquele aquário lá de sunga vermelha. Ele falou assim, menos, menos. Eu falei, tá bom, vai, eu surfo em cima da doblô. Fechou, então. Eita. Eu só falei assim. Menos, menos. Vamos com calma. Vamos com calma. Tudo bem. Mas, ó, passa. E aí, cara? Tipo assim, como é que é pegar um personagem assim, velho? Se tu pega os três jeitos ali... Porque a gente vê muito pessoal fazendo na internet, né? É. Tem gente que imita o Bolsonaro. Tem gente que imita o Lula. Tem gente que imita a Dilma. É. Né? Tem... E aí a gente vê a galera. Tem um pessoal que imita muito bem, assim, né? Você acha que... O que é o segredo de você pegar? Tá? É falar... Vou imitar o Carlota, por exemplo. Então, eu acho que o mais legal, assim, é o... Você pega o jeito da pessoa, né? Você dá uma analisada no jeito dela. Sei. Igual... Você é de absorver aquele perfil e... É. Depois eu gosto de pegar a tonalidade da voz. O estilo de voz. Se é mais grossa, mais fino. O tom é importante. Se não, você faz uma foto no tom. E aí você vai testando, cara. Você vai... Você vai treinando. Igual tem uma pizzazinha. Tem um desenho que chama Titi o Avô, cara. É um desenho doido. Meu filhote adora... Então, é uma pizza. Que ela é uma pizza surfistada. Ela fala assim... E aí? Meu nome é Steve Pizza. Nenê. Ele fala desse jeito. E é assim... É igualzinho. Ele é mais no gingado. É igualzinho, cara. Que um dia... Eu lembro que eu ligava pro meu filho imitando. Ele adorava, cara. Ele é... E eu gosto muito, cara. Eu gosto. Então, é isso. Igual, por exemplo... Você olha a pessoa, você vê o jeito dela, né? Igual... Tem o nosso amigo aqui, o Gleymar. Que é o nosso amigo que... Ele esteve aqui no POD mais. O trejeito dele. Não tem como não imitar. Não tem como não, cara. Sinto muito. Ele quer morrer, mas... Parece Luan Santana. É. Vamos acordar esse prédio. Olha o Gleymar saindo da varanda lá. Vamos acordar esse prédio. Aqui, ó. Ai, gente. Ô, Gleymar, beijo pra você, velho. Tamo junto aí. Tamo te zoando aqui. Com certeza. Cara, eu acho muito bacana a pessoa que tem o lado humorístico, assim, igual você tem, cara, porque tu alimenta isso daí todo dia, né? Não é a coisa que... É uma coisa que tá no seu sangue. Tá no meu sangue, cara. Porque assim, eu não tenho vergonha. De nada. É, porque tem pessoas que tem... É... Como é que eu vou falar? É que tem aquela... Às vezes o pessoal faz... Tá encalhado. Não, o pessoal faz até curso de... Para não fazer, então. Fazer o contrário do que você faz, velho. Aqueles cursos de... De bom mocinho, lá, que... Ah, tem que pegar esse negócio, tem que ficar aqui na mesa. Ah, etiqueta. Etiqueta, é. E de etiqueta, tu tem zero, então, velho. Não, mas quando tem que ficar bonitinho gravatado, eu fico. Não tem que etiquetar. Etiquetar, eu etiqueto. Mas é bem difícil. Não, eu vou até um certo momento. Aí depois eu já tiro o nó da gravata. Já ponho a gravata na testa. Pronto. Uma vez, cara, essa história é muito legal. Eu viajei para fora. Foi numa dessas loucuras minha que eu consegui. Para fora de onde? Do Brasil? Fui para o Caribe, é. E chegou no meu... No segundo... No primeiro dia. Eu acordei cedo, no primeiro dia... Caribe. Caribe, cara. Cheguei lá. Eu lembro, cara, tomamos café e tal. Sentamos na piscina, já veio um cara assim. Jack Daniel? John Auker? Falei, se... Jack Daniels ou Johnny Walker? Falei, qualquer um. Daqui. E comecei a tomar o uísque, cara. E lotado. A piscina tinha uma baleia inflável no meio da piscina. Falei, é ela mesmo. Juntei nessa baleia, cara. Comecei a rolar com essa baleia. Eu te quero, eu te amo. Só que eu falando em espanhol... Eu te quero. Eu te amo. Yeah. Não sei o quê. Comecei a rolar com essa baleia. Foi juntando gente em volta da piscina. Pra ver aquilo. A minha ex-esposa, tadinha, ela fazia assim, ó. Jesus. Aí, depois disso, cara, virou Bracinho e Pocoloco. Eu passava e eles falavam assim, Bracinho! Pocoloco! Queres dia dele ou Johnny Alca da Gora? Falei, a hora. Falei, dia dele. Aí foi, cara. Me esqueceram lá. O que era uma viagem de oito dias, eles ligaram no quarto pra falar que o meu voo tinha alterado, mudado. Só que eu tava muito bêbado. Sim, ok! Ok! Desliguei. Fui no aeroporto, já não tinha mais voo. Tinha ido embora. Mas amanhã, sua esposa? Comigo. Ficou os dois lá. Eu e minha esposa. Aí, liguei pra correspondente lá. Ela chegou e falou, tá tudo com overbook. Você pode voltar pro resort? Falei, não, não posso. Porque eu tenho reunião lá na telefônica. Eu tenho que ir embora. Mentira. Eu tava de férias. Falei, eu tenho que ir embora. Não sei o que não, Bracinho. Vamos lá, não sei o que. Aí, me voltaram pro resort. Me colocaram na suíte Honeymoon. Fiquei 14 dias, cara. E quanto tempo era pra tu ficar lá? Sete. Por conta, né? Ficou dobro. Tudo por conta. Tudo por conta. Esse é artista mesmo. No fim, eu não aguentava mais, cara. Falar inglês, espanhol, eu não aguentava mais. Eu queria ir embora. Sabe quando eu falo, eu quero ir embora. De qualquer lugar que tu vai, tu tem um falando diferente. Ah, eu quero ir embora, cara. Eu não aguentava mais pensar, não conseguia mais conversar com ninguém, cara. Falei, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E aí foi. Eu não aguentava mais beber. Porque era desespero, assim. Tudo ao incluso. Ah, dá, dá. Falei, nossa, eu quero ir embora. Dava desespero. Porque chega uma hora que você fala assim, mas eu não aguento mais. É all inclusive? All inclusive, velho. Porque acaba sendo a mesma comida, o mesmo restaurante e tudo. Eu não aguentava mais comer. E não é um culinário legal, velho, num lugar desse? Então, dentro do resort... Gostoso. É bom. É bom. Dentro do resort tinha sete restaurantes, cada um de um tema. Tudo temático. E tinha um que era la casa de mia buedia, a casa da minha avó, que era... Pratarinho, desliga esse ar-condicionado aqui na minha nuca. Pelo amor de Deus. Agora eu sei que vem aqui. Tá com uma fungada gelada na nuca ali, ó. Aí ele... Agora eu entendi como é que funciona. Aí eu pedi, falei, vamos num tal restaurante típico dominicano, né? Que era na República Dominicana. Aí eu falei, o que que é o prato? Ele falou assim, tivo. O que que é tivo, mano? Viado. Servo. Ah, tá. Não gostei, cara. Uma comida preta. Dei uma colherada, eu falei, ah, mano, não dá, não. Não vai descer, não, né? Não desce, não, velho. É tipo comer pata, assim, pata também é escurão, né? É, é tudo, mas o arroz preto, tudo preto, cara. Eu falei, não, vamos para o hambúrguer. Vamos para a hamburgueria. Tá parecendo uma macumba esse negócio. É, não, não dá, não dá. O hambúrguer só gosta de pizza e hambúrguer. Pois é. Pois é, tá vendo? Eu tô. Tô chegando aí, né? Falta muito pra você ainda. Falta muito ainda. Mais erros. Mas a... Chegou aqui desnutrido, bicho. Cheguei não, moço, tá louco, velho. Eu acho que era mais gordo. Olha lá, você tá vendo que nós estamos tranquilos. Ele já tá com frio ali, ó. Gorda, a capa é grossa, tá vendo? Ele já tá tremendo ali. Tranquilo aqui. Olha lá, a voz da consciência, filhão, um beijo, viu? Voz da consciência. É um homem bom, né? Cuidando de tudo ali. Pois é. Eu achei estranho. Posso contar o que aconteceu? Tô prendendo. Ah, nós fomos no supermercado agora, eu tô andando lá, tô sentindo negócio na minha mão. Ele pegando na minha mão, querendo andar de mão dada comigo. É mesmo? Foi, filhão. O que que tá acontecendo aí? O que é esse rapazão? Papai, tem banana. Falei, uai, não sei. Meu Deus do céu. Ô, Pão, assim, então, velho, tu chegando aqui em Pioí, assim, qual foi a primeira impressão que tu teve da cidade, assim, aquela, tipo assim, ele falou, poxa, de verdade mesmo, assim, velho, falou, poxa, eu gostei disso aqui, eu não gostei, isso aqui eu gostei, isso eu não gostei. A primeira vez que eu vim, que eu vim falar com o Carlos, que eu vim rapidinho de manhã e fui embora, eu parei o carro aqui, dei a volta, comi um pastel e fui embora. Eu só conheci mesmo quando eu vim na segunda-feira, que eu já vim pra começar, que aí a Sol e o Thiago, vamos andar, aí andou comigo, rodou e tal, aí que eu conheci, esse fim de semana, já saí, já fui, já fui, eu adorei, cara, aquela pracinha, eu não sei onde eu tô aqui, ó, tem uma pracinha aqui, que eu lembro que nós começamos ali, no fim, eu tava com 15 meninos em volta de mim, conversando, uma criançada em volta, eu falei assim, uai, o Xuxa Gorda, vamos lá, e a criançada em volta, e nós ali, e de repente eu tava conversando com a mãe de um, com o pai de outro, com o não sei o que, que não sei o que, foi, poxa, que coisa bacana, cara, gosto de pé não tem isso. É fervoroso, né, o pessoal? É, não é à toa que é a cidade de carinho, eu não sabia disso, a Sol comentou, foi a cidade de carinho, falei, agora eu sei porquê, agora eu tô entendendo porquê, porque, cara, é sensacional, é muito legal mesmo, assim, eu não, há muito tempo eu não via isso, e todo mundo, não teve um, eu fiquei meio receoso, quando eu fui entrar, você sabe disso, quando eu fui entrar pra cobrir o Sinclair, nas férias dele, por conta disso, falei, pá, os ouvintes vão me receber mal, porque o Sinclair é bem querido, ele é bacana, gente finíssima e tal, mas foi o contrário, cara, eles me receberam tão bem, e participam comigo, e fazem as brincadeiras, hoje, hoje eu teve uma criança que mandou, a mãe mandou a criança falando, e a criança nem falava, falava ainda, aí a criança falou assim, papai pança, mentira, titio pança, sabe que coisa bacana, cara, é bonito, a galera brincar com a gente, a galera, não, o locutor é bacana, teve um falou assim, ó, até que enfim, tem um palmeirense cobrindo um curitiano, até que enfim, um palmeirense cobrindo um curitiano, falei, aleluia, pelo menos aqui eu consegui, o primeiro tá saindo na frente, então é isso, eu gostei muito, o que me marcou foi isso, foi o carinho mesmo das pessoas, e todo mundo, cara, que o Thiago passa, ó, esse é o pança, opa, seja bem-vindo, não sei o que, é muito bom, te ouvir, te ouvir, é muito, é, te ouvir, ó, não sei o que, você é louco também, foi, beleza, tá tudo certo, estamos na mesma, é, legal, cara, e o final de semana saiu e curtiu? curtir, cara. Bom, tem alguma história engraçada pra contar? Ele já tem várias. Não, não tem muita, não. Gente. Ai, cara dele. Eu tô adorando aqui, cara, aqui é muito bom. Isso porque não teve nada ainda de excepcional. É, isso porque foi só uma semaninha que eu tô aqui, né, vou fazer, vou passar, essa é a segunda semana, e pretendo, se Deus quiser, ficar direto, galera. Ô, Pança, conta aí, velho, durante essa, essa corrida sua aí, essa corrida maluca que tu, que tu teve aí pra trás aí, e tudo, conta aí alguma coisa que deu errado assim, cara, que você pode falar, poxa, isso aqui, Gabriel, eu fiz e não deu muito certo, não, velho. Minha ida pra Floripa, cara, largar tudo, vender tudo que eu tinha. Mas tu vendeu tudo assim, cara? Eu vendi, eu tinha uma casa montada. Tu acreditou 100% que o propósito de Floripa era... É, vamos pra lá. E realmente era, cara. Antes da pandemia, realmente foi. Realmente começou a dar certo. O problema foi a pandemia. Porque, assim, eu tinha uma casa montada. Eu era vizinho da Sol, lá em Guaranésia. E eu comprei um megafone, cara, pra gritar Marisol. Então, ela me falou um negócio a respeito disso. Como era? Esse megafone, isso foi quando eu morava em São Paulo. Eu morava no 26º andar de um prédio, e a minha irmã morava no 25º. A minha irmã morava no 25º, embaixo, e eu morava no 26º. E a minha irmã era muito chata. Minha irmã é muito chata, um beijo pro sexto, é muito chata. E... Ai, não sei o que, você fica falando meu nome alto, porque eu gritava, eu falava pela janela. Ô, Andréia, não sei o que, não sei o que. Ô, Murilo, com os meus sobrinhos. Para, às vezes tá tarde, você fica gritando. Falei, ah, é? Beleza. Fui lá, comprei um megafone. Deu meia-noite. E é aberto, cara. Era aberto, assim. 26º andar, você imagina a altura. Aquilo dá um eco. 26º andar, você imagina a altura. Eu abri e pus no último. Boa noite, Andréia, do 25º andar do prédio a 116. Comecei, dei até 7. Foi tudo, não sei o que. Quando eu vi, só começa o interfone tocar. Pi, pi, pi. Para com isso, não sei o que, não sei o que. Aí que eu peguei. E aí eu aproveitei com a Marisol. Eu aproveitei com a Marisol. Aí eu subia, tinha um terracinho na minha casa, eu subia e ficava gritando ela de madrugada. Eu fazia macumba no carro dela, cara. Você quer mais o quê? O carro parado, eu pegava e enchia de bala, amava, desenhava os negócios. Fazia macumba no carro, cara. Não. Se acontece um negócio desse comigo, tchau, cara. Foi a paixão de primeira em mim. Nossa senhora, tá doido. Cara, era muita bagunça. Muita bagunça. Era muita zoar, então, cara. Era, eu gostava. Aí tu foi para o Floripa ou depois tu voltou para Poço? Só para recapitular. Voltou para Poço, Poço. Não, Floripa eu já voltei para o Gostepé direto. Porque aí de Floripa para cá foi a decadência. Ah, entendi. Até semana passada. Até semana passada. Porque agora é pança na crista da onda. Caramba do bicho. Então é isso, velho. Valeu até 10 e meia? Você falou que se fosse bom ia até 10 e meia? Poderia ir até as 11? Já foi. É, o nosso pode mais hoje, trocando ideia, então, com o nosso André Freitas. O nosso vulgo pança aqui da onda oeste. Eu nem sabia o nome dele. Freitas, para mim. Pois é, nem eu. Eu estou semana passada lá com o Carlos, né? Conversando, brifando, algumas coisas e tal. É, né? O Carlos... Não, é porque o André, assim, 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 assado. Tal, o André... Olha aí pra ele. Quem é André? Quem é André? O André? Simples, né? E o balão? O que é o balão? Ah, agora você falou. É o pança. O pança, é. Às vezes, nem eu lembro que eu chamo André. André Ricardo, cara. Olha isso. Ricardo. O André pança vem desde criança ou é... Não, é bom recente. Não, é mais pra frente, André. No rádio, tu tinha André pança. O pança? Pança? Engordando, engordando, engordando. Aí já era. O que é o espelhador? Ah, os amigos bonzinhos da vida. Os pança. E aí, tu levou isso pra rádio, quando tu foi no programa lá e tudo? Foi, é. Mas é porque rádio, geralmente, antigamente, tinha que ter um segundo nome, né? Ah, tem que ser... É, não, o meu era André Freitas. Era André Freitas. Mas é o que a gente conversou. Como se André Freitas... A rádio, antigamente, era isso, né? Era tudo muito formal. Você impostar a voz, os Jogueão do SFM. É, eu lembro que eu trabalhava em rádio, chegava a gente pra fazer teste lá e falava Oi, tudo bem? Eu sou o Alex. É, impostar. Tem gente que imposta que sai até... Ah, ô, super pecado, tá a família. Sai até anasalado, né? Hoje não. Hoje é o que a gente falou. É bate-papo, é conversa. E, assim, André Freitas, Freitas, Freitas. Ah, eu não sou... Esse negócio de sobrenome, não sei o que. Eu gosto mais de... Não é muito fã do Freitas, não? É. Não, eu até gosto, mas é... Você já gosta do apelido. Eu gosto do apelido. Porque pegou mesmo. É, pegou. Cara, é bom demais. Deixa pra lá. Eu acho que a vida vivendo, assim, na moral, na boa, assim... É mais leve. É mais leve. É muito mais leve. É muito mais leve, cara. É muito mais leve. Não tem porquê, né, cara? Hoje a gente já tem tanta... Você liga a televisão, cara. Sai sangue da televisão. Você abre um jornal, sai sangue do jornal. É complicado, velho. Então, cara... Guerra não sei pra onde, não sei o que, brigando por causa de não sei o que. Pandemia. Ah, vamos, né? Vamos dar uma leveza, né? Fazer o... Sorrir, né? Sorrir quando há dor, te torturar. Acho que hoje o podcast foi o podcast do sorriso. Hoje foi. Como diria Charlie Chaplin, né? Sorrir quando há dor, te torturar. E a saudade atormentar os seus dias tristonhos, sorridos. E aí vai. Ô, Pança, só pra gente fechar aqui e finalizar o nosso Podemais, fala pra mim aí três conselhos que você, nesse longo da vida, teve aí vários tipos de experiências. Três conselhos que você dá pras pessoas, pra elas não caírem, não seguirem ou não acreditar nessas possibilidades. Primeiro, planejamento em tudo que você for fazer. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um planejamento. Plano B, não. Porque o plano B você já tá pondo um erro no plano A. Então, assim, estratégia e planejamento. Beleza? Segundo, segue a tua intuição. Não vai pelos outros. Não vai. Vai por você, siga por você. Se você tiver que errar, você erra. Você levanta, mas assim, não dependa de ninguém. Seja você. E o terceiro é... Sorria, você está sendo filmado. Porque... Todo o tempo. Leva na moral, faça amigos, entendeu? Seja uma pessoa de boa índole, que tudo vai dar certo, cara. Agora, pra você não... É que veio a pandemia, né? Mas assim, eu acho que tudo você tem que fazer. Você tem que planejar. Você tem que ir por você, pelo teu coração. Tudo certinho. E se você fizer, faz bem feito o negócio. É isso aí, velho. Então, é isso aí. A piada, tu sabe contar alguma? Gostou. Eu gostei demais. Mas... Cara, a piada surge do nada. Se for pra eu sentar aqui e contar piada, assim, eu não sei muito, cara. Esse negócio... É, você conta piadinha. É, gosto mais a gente pegar a vida como ela é e fazer. Já é a própria piada, né? Ele foi comigo lá na Marcopan. Olhou pro... Ah, na verdade, essa saiu. Essa foi boa. Tinha uma... Tinha uma... De bisnaguinha, né? Tinha um negócio de bisnaguinha com o preço e tal. Aí, tinha um menininho. Eu falei assim, ô... Como é que era? Deixa eu lembrar aqui. É, pro! Qual que é o chocolate que se põe na água e vira pão? Aí, ele... Como? Vira pão? Foi, ô, bis! Põe ele na água e vira bisnaguinha. Ele... Foi bonitinho, cara. Foi legal. Pansá, valeu, cara. Pansá, valeu, cara. Pansá, conheceu um pouquinho mais de sua história e também conheceu o Pansá aí, o humorista e com todos esses três jeitos que tu tem aí. E esses quatro lados de viver a vida, né, cara? Show de bola. Surfista da onda, velho. Surfista na crista da onda. Esse podcast, ele foi um podcast diferente de todos que estão vindo aí. Que, inclusive, a partir de agora, a gente vai começar a trazer pessoas desse nível aqui, ó. Doidas. Doido. Um pouquinho mais doido do que o Gleymar. E incentivar a felicidade, o amor, a amizade. Gostei disso, velho. Gostei de coração mesmo. Não, tem que ser. E tá contagiando toda a nossa equipe. Isso é importante. De bom. Tô gostando. É muito importante. Ah, deixa eu mandar um alô pra Roseli? Até que era, Roseli. Ridículo. Filhão, um beijo. Gente, só que quem tá aqui entende. Obrigado, galera. Valeu, telespectadores, nessa onda sensacional que é a Onda West. Amanhã você tá aqui? Se Deus quiser. À uma da tarde? Amanhã. Não, tô aqui cedo, né? Fico direto. Tô tão viciado aqui que eu tô vindo cedo à tarde e à noite. E agora, fim de semana. Ah, bicho. Fim de semana. Estreia. Estreia. Estreia e eu e a Mariscol. Sabadão. Sabadão da onda. Não, é assim, ó. Sabadão da onda. Dá, dá. Vai dar onda. Vai dar onda aqui, viu? E ó, já preparem as músicas de vocês. Vocês vão pedir a música, mandar a música e fazer o que vocês quiserem, beleza? É isso aí. Jonathan, valeu. Gostou? Valeu, meu caro. Fechando mais um Pó de Mais. Obrigado a você que acompanhou a gente através aí da MapTV, da LinkTV Brasil, através do nosso canal no YouTube. É isso. Deixa eu mandar um abraço pro Marcelo. O Marcelo é da? Map e TV Link Brasil. Ô, Marcelão, dando aquela moral pra nós aí, cara. Valeu, tamo junto e misturado. O Edson lá em Formiga. Pessoal muito forte aí. Ô, Edson, nós vamos te visitar aí, viu? Nós tamo chegando aí em Formiga. Pessoal... Pega na mão, tá fechado e tamo muito junto aí. Fechou com a onda e graças a vocês a gente tá podendo retransmitir o nosso som e vídeo aqui pra várias e várias cidades, né, Jonathan? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro já. O pessoal tá lastrando aí. Por isso que eu falo que a MapTV e a LinkTV Brasil é marca forte. Falham demais aí pela parceria. Quase 50 mil já. 50 mil assinantes na TV Link Brasil. Pra quem não conhece, todo cliente que eu vou, toda pessoa me pergunta sobre a TV. Como é que faz pra acessar a TV? Ou aqui na região, se você tiver a Map, você vai assinar, né? Ou você vai comprar o combo. Vou fazer um merchanzinho aqui, porque eu acho que vale a pena também. Você compra este combo e você assina a internet mais a TV. Aí eles vão te instalar um aparelhinho bonitinho, bacana, com todos os canais de TV aberta no Brasil, porque é legal, é legalizado o aparelhinho, tá na tela bonitinho, né? Pirata não. Negócio bacana. Aí a Onda Oeste tá entre os canais lá, entendeu? Isso acontece com as mais de 31 operadoras que a TV Link Brasil opera, passa, retransmite o sinal pra todas essas operadoras que tem esse sinal aí da TV Link Brasil. Então, o Brasil inteiro já tá com a Onda. É, eu acho, eu vou um pouquinho mais longe, tá? O mundo inteiro tá com a Onda. Você sabe por quê? Porque eu tenho amigos de Amsterdã, eu tenho amigos de todos os lugares, que estão falando, fala, cara, o que você tá fazendo aí? Você tá na Onda, tá ouvindo a gente. Gui, que tá lá, onde que é que o Maricel tava? Acho que não era em Amsterdã. É pra aquele lado ali. Irlanda. O Gui da Irlanda, o Fabinho que tá na Irlanda, tão assistindo a gente, assiste a gente de lá. Sim, pelo site. Tamo no mundo. O aplicativo, a gente tá onde que... Só não tamo em Atlântida porque ainda não arrumaram o roteador à prova d'água, mas vão tá lá ainda, calma. Mas ainda tem. Ainda tamo chegando. Passa por baixo. Passa por baixo. É isso aí, então. Finalizando com vocês, obrigado pela audiência maciça aí. Muito obrigado a você, espectador da Onda Oeste, multiplataforma. Agradecendo a galera no nosso site, ondaoestfm.com.br. Tem a promoção de Páscoa lá, viu? Bânia, pode clicar. Tá rolando a promoção ainda. Cadastra lá porque você pode ter uma Páscoa farta aí de muito chocolate. Tá bom, pessoal? Um oferecimento da Marcopan. Grande abraço pra você, de coração. Trocamos uma ideia com o André Freitas, o nosso vulgo André Pança hoje. Contou um pouquinho da sua história. e ficamos conhecendo aqui um pouquinho mais desse camarada que é show de bola e que faz parte aqui da nossa equipe Onda Oeste já faz alguns dias aí, tá bom? Um grande abraço. Valeu demais, gente. Tamo junto. Valeu, Jonathan. Foi.